A pessoa tenta o cabelo natural, mas o cabelo natural não tá pra mim hoje, né? Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vlog de leitura. Eu ainda não comecei direito a ler o livro, eu só li o prefácio do Fantasma da Ópera, mas eu queria já começar esse vlog aqui, né, pra não deixar nenhum dia faltando. E também não gravar nada hoje, daí perceber que eu não tenho introdução. Mas é, eu não li quase nada do Fantasma da Ópera ainda, e eu tô com um pouquinho de dor de garganta, por causa do ar-condicionado. Tô me no ar-condicionado, e agora eu tô com dor de garganta. E eu espero conseguir terminar o vídeo que eu tenho pra gravar hoje. Esse é um caso criminal, então eu acho que vai dar tudo certo. Mas é. É isso por enquanto, esse é o início desse vlog. Vamos lá. E aí 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 Sobre o que shoulder Sobre o que levou O que levou Um grupo de policiais Eu não sei Do exército Militares A atacarem essa casa E matarem essa família Porque eles fizeram isso Tipo quem deu as ordens Para eles fazerem isso E esse tipo de coisa Então É Por isso no olhamento Summer House Porque foi na casa de verão Que aconteceu esse crime Esses assassinatos E aí a gente vai descobrir O que aconteceu, porque eles mataram essas pessoas Sem motivo E isso tá sendo bem divertido Fantasma da ópera é sobre um fantasma Numa ópera em Paris Só que ele não é um fantasma É bem divertido, tá sendo bem engraçado Mas é, é isso pra essa parte do vlog Vamos sair O que é isso? Umas bonitas Chegaram elas Vocês devem ter visto no vídeo Mas a gente ainda não conseguiu montar Direito nenhuma das duas A prateleira parece que tá pronta Mas as tábuas não estão presas nelas Porque a gente precisa de ferramentas Tanto pra terminar a prateleira quanto pra começar a escrivaninha A escrivaninha é bem simples, na verdade São tipo Quatro partes As pernas, a parte de trás E a mesa É muito simples Então a gente só precisa das ferramentas certas que a gente não tem E talvez meu pai traga essa semana Pra gente poder fazer Porque a gente não tem essas ferramentas Mas chegaram, então a parte mais Difícil e mais Estressante acabou, chegaram Era pras duas peças terem chegado Dia 5 de janeiro No máximo, hoje é dia 19 Chegou ontem dia 18 E é isso Vocês gostaram do meu batom? Eu fiz um pouco maior Eu passei um pouco do contorno da minha boca Eu contornei um pouco mais hoje E eu achei bonito O que mais que tem pra falar? Não tem muita coisa pra falar Eu continuo lendo, infelizmente, O Fantasma da Ópera Eu ia terminar ele ontem Mas aí chegaram as coisas E a gente... Acabei lendo bem pouco dele ontem Eu também ainda tô lendo Quer dizer, ouvindo, né? Eu ainda tô ouvindo Summer House Tá interessante É... Bem mais polícia e exército e tal Do que eu gostaria Como eu disse Eu achei que seria mais uma coisa de família Um drama familiar Um mistério Um assassinato familiar Mas não No fim, acaba sendo uma coisa mais Policial, exército Tramas políticas mesmo Entre o exército e a polícia De uma cidadezinha pequena Mas tá bem interessante E tem alguns plot twists assim Bem bons Quando você pensa que Tá, não tem mais Então tá confirmado Que foi isso E aí eles descobrem que não Porque aquilo foi falso E aquilo foi assim E aquilo foi assim Eu tô gostando muito disso E O Fantasma da Ópera Eu também estou gostando Mas infelizmente Eu leio ele muito devagar E às vezes eu tô lendo ele E eu começo a cair no sono E eu não sei porquê Eu não sei se é por causa da maneira Como foi escrito Mas eu não vejo nada de tão Chato nesse livro Tem algumas partes que me fazem rir E tem algumas partes que eu realmente Fico, nossa Isso daria um ótimo filme de terror Se a pessoa pensasse nele Da maneira correta Sabe? Porque todo mundo vê como um romance O que não é Tá longe de ser um romance Isso aqui Mas também não é terror Sabe? Não é suspense É uma história É uma história Sei lá É um drama Sei lá Tem drama Tem muito drama Com certeza Se pensado da maneira correta Teria um ótimo filme de terror Principalmente na hora em que A parte de baixo da ópera É descoberta pelos dois homens O Raul É o Raul e o Persa Que não tem nome Ele é só o Persa É um xenofóbico Mas tudo bem O Raul e o Persa E eles entram no subsolo E tem vários níveis de subsolo E eles estão na completa escuridão E eles tem que apalpar as paredes Pra encontrar as curvas E chegar na próxima sala E me lembrou muito House of Leaves Isso, essa parte Essa sensação de Eu tô no escuro E eu não sei onde eu tô indo Mas eu tenho que continuar Porque voltar já não é uma opção Sabe? E eles também estão procurando pela Christine Então é muito boa essa cena Se fosse pensada na visão de um filme de terror Ela ficaria maravilhosa Na minha opinião É isso Eu ainda não terminei Eu vou terminar o vídeo baixo Eu tô na 275 Então eu tenho mais umas 40, 50 páginas Por favor Que eu terminei esse livro hoje É isso Só se você acha que é uma posição Ela não bota a mão aqui Não Olha só Obrigado. Exagerei um pouquinho? Talvez. Falei que ia me embolecar esse ano? Falei. Passei meia hora cachando cabelo? Passei. Mas olha só. Não me arrependo, né? Tá. Ok. O que eu tenho pra falar? Eu terminei em Fantasma da Ópera. Eu terminei em Fantasma da Ópera e eu dei 4 estrelas. Como eu já tava falando pra vocês, bom. Só que é estranho como as coisas acontecem e ao mesmo tempo você sente que nada tá acontecendo. E tem drama e tem terror ao mesmo tempo. E você às vezes não sabe qual era o objetivo do autor. Sabe? Escrevendo aquilo ali. O que que ele queria com aquilo ali? Então eu dei 4 estrelas. O Rio foi bom, mas não foi muito bom. E também é um clássico, né? Então eu não vou ficar reclamando de uma coisa que foi escrita quase 200 anos atrás. Né? Eu acho que não é pra tanto. Eu acho que é 100 anos atrás. Mas tudo bem. Eu gostei. Eu dei 4 estrelas. Eu também terminei The Summer House. Tipo, 40 minutos atrás. Enquanto eu me arrumava. E eu dei 3 estrelas. Por quê? Mais uma vez. Gostei. Mas eu não sou muito de mistério policial. E tinha muita coisa do exército acontecendo. Bombas pra todo lado. E eu não gosto desse tipo de história. Então eu não... Sei lá. E também tinha umas horas que eu entendia o porquê do negócio tá demorando tanto pra acontecer. Porque tinha muita coisa que precisava ser revelada realmente. Coisas que precisavam acontecer pra história terminar. Então você ficava tipo... Tá. Vai logo pra aquele lugar. E aí a pessoa chegava naquele lugar. Tinha... É claro. Um conflito. Ela não conseguia terminar o que ela tinha pra fazer. E aí vinha outras pessoas que o vilão, né? Da história contrata. Pra chegar lá e matar. E aí tenta matar. A pessoa sobrevive. Ou a pessoa morre. Não. Ela não vai sobreviver. Vai sobreviver. Mas ele vai matar ela. Ele vai tentar matar ela de novo. Então a gente tem que ir lá impedir que ele mate. Né? Sabe? Chega uma hora que você só quer que acabe. Então... Eu dei 3 estrelas. Mas no geral. Se você gosta desse tipo de suspense policial. Um mistério assim. De... De... Exército. E de... Sabe? Por que que essa pessoa quer fazer tanta politicagem. Por causa de um grupo de pessoas. Sabe? Que que esse grupo de pessoas tem de tão importante. Que ela tem que perseguir eles o tempo todo. Se você gosta desse tipo de coisa. Você vai gostar de The Summer House. Eu não sei se tem em português. Eu só encontrei em inglês. Em áudio. Porque eu tava procurando livros em áudio. Pra ouvir. Porque vocês sabem, né? Esse ano eu quero ler ainda mais. E áudio é muito bom pra isso. Pra você consumir mais livros. Sem precisar estar lendo. Então você pode estar fazendo outras coisas enquanto ouve. Sem esquecer. É claro que livros em áudio foram criados principalmente pra pessoas cegas. Que não podem ler, né? Pessoas... Na verdade não só pessoas cegas. Pessoas com dislexia também. Dizem que ler ouvindo o áudio ao mesmo tempo faz muito bem. Enfim. Várias pessoas usam livros em áudio. Como eu disse. Se você simplesmente não quer ler. Mas você gosta muito de ouvir histórias. Então você ouve livros em áudio, né? Aqui ficou pronto. Eu queria mostrar pra vocês. Não sei se eu quero fazer um tour ou não. Sabe? Eu fico meio assim. Talvez eu faça no próximo vlog. Porque... Eu não sei. Eu sinto que eu ainda quero arrumar esse lugar. Mas eu não sei como arrumar. Sabe? Tipo... Tá arrumado mas não tá. É a sensação que eu tenho. Eu tenho vontade de fazer um distrally. Distrally foi uma palavra inclusive que eu aprendi com uma das seguidoras aqui do canal. Eu usava o termo em inglês antes. Mas eu tenho muita vontade de fazer um distrally. E tipo reorganizar toda essa área aqui. Da minha prateleira. E aquela área ali também. Porque... Aquele ali é pra ser o cantinho do meu namorado. Mas ele também não tem muitas coisas. Tipo... Todos os livros dele estão aqui. Isso. Essas duas prateleiras aqui. São os livros dele. E o resto ele guarda. Porque ele realmente não lê. Mas eu tenho vontade de reorganizar esse espaço aqui. Eu só não sei como. É. Então eu não vou fazer um tour agora. Tá pessoal? Mas é isso. Esse é um espaço novo. Entendeu? Não muda muita coisa. A curtida ainda é a mesma. A minha penteadeira ainda fica aqui. Realizei o famoso sonho, né? Que eu vejo muitos youtubers. Que fazem isso. O escritório é onde fica o closet e a penteadeira. Essa aqui é a minha penteadeira. Se vocês não sabem. O escritório é onde fica o closet e a penteadeira delas. Agora eu sou essa pessoa. E eu adorei. Eu tô adorando. Enfim. É isso por hoje. Esse é o vlog de hoje. Mas antes de terminar. Eu lembrei que eu prometi mandar um beijo pra uma seguidora no Instagram. Porque ela me pediu. Então. Julia Ramos. Um beijo pra você. Quem é irmã dela? Cássia. Cássia também. Irmã da Julia. Um beijo pra você também. Muito obrigada por me assistirem pessoal. Você é muito querida Julia. Muito obrigada. Assim a gente termina o vlog de hoje. Lembrando que links pra todos os livros que eu menciono aqui estão na descrição. Inclusive o link do audiobook que eu estava ouvindo. Minhas redes sociais também estão na descrição. Eu fiz um Scooby. Então vocês podem ir lá e ver o que eu faço no Scooby. Eu achei o Scooby muito difícil de usar. Achei bem complicado de usar. Mas tô usando na época que vocês dizem que o brasileiro usa mais o Scooby. Mas eu achei muito complicado. Terminamos por aqui. Muito obrigada por assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.